Você tem um cão e tá pensando em trocar a dieta dele? Antes de trocar de ração, vem ver as dicas que a gente selecionou pra você no vídeo de hoje. Eu sou Marcia Lima, médica veterinária, esse é o Dê Cão e Gato canal e o vídeo de hoje é pra te fazer entender a forma correta de introduzir uma nova dieta, seja a ração, seja outro alimento, na rotina do seu cão. Então, quem já passou por isso, não esquece a sujeira que faz na casa quando a gente troca a dieta do animal e ele tem um desarranjo intestinal, vomita, tem diarreia, fica com cólica, tadinho, e passa uns dias aí até se adaptar. Não morre não, mas dá trabalho, né não? Certeza que quem já passou por uma consulta de rotina, uma consulta pediátrica, já recebeu a orientação correta de um colega veterinário, mas com tanta coisa que a gente orienta ali na consulta, nem sempre tudo a gente assimila, não é verdade? E aí, pra você nunca mais esquecer, a primeira coisa que eu posso te falar é compare com o ser humano. Você não conhece ninguém ou você já passou pela situação em que a gente viaja, nunca comeu aquela comida e come um pratão, tá uma delícia, depois tem um desarranjo da noite inteira no hotel, quase que estraga a viagem, acho que falando pro Brasil dá pra dar exemplo da Bahia, o azeite de Dendê que é uma delícia, mas que não é popular no resto do Brasil, e muita gente acaba às vezes se exagerando na primeira vez que visita a Bahia, come um monte e passa mal à noite. A mesma coisa acontece quando a gente troca muito rápido a ração do animal. Gente, isso acontece porque a nossa digestão, assim como a do cão, depende muito, muito dos micro-organismos que moram lá dentro do intestino. Grande parte dos nutrientes que a gente absorve com os alimentos vem dessa ação da microbiota intestinal. E aí, tá curtindo? Já se inscreve no canal, deixa o seu joinha, clica no sininho pra receber notificação sempre que tiver vídeo novo, segue a gente no Instagram e participa das nossas lives. Segue vídeo pra vocês. Pra ficar bem simples, você pega a quantidade diária que o animal ia comer, da ração habitual, coloca lá no potinho, um quinto dessa quantidade, você devolve pro pacote e coloca um quinto dessa quantidade da ração nova. Então, vou chutar 100 gramas da ração todo dia, hoje vou colocar a ração nova, só 20 gramas, com mais 80 da ração antiga. Faço isso por 5, por 6 dias, e aí no segundo dia eu coloco 40 gramas. No terceiro dia eu coloco 60 gramas. Vai sempre reduzindo a ração antiga, aumentando a dieta nova. Com isso, você dá uns dias, você dá tempo pra microbiota se adaptar. Vai morrendo quem não recebe alimento e vai multiplicando aquele adaptado pra aquele novo alimento. Isso não dá desconforto, isso melhora a absorção dos nutrientes, evita a perda de água lá no diarreia, no vômito, e favorece aí a boa saúde do seu cão. Quando a gente sabe o porquê das coisas, não esquece nunca mais, não é verdade? E o que acontece quando a gente troca a dieta do animal de forma brusca? A gente enlouquece a microbiota intestinal. Ela não sabe digerir, o intestino não sabe digerir e coloca tudo pra fora. O perigo desse desarranjo intestinal, de colocar pra fora os nutrientes e a água, antes do tempo pra fora do corpo, é a desidratação. Então, pra finalizar, se liga no conteúdo da nova dieta. Mesmo sendo da mesma marca, duas rações, de mesmo sabor às vezes. Leia lá nos ingredientes, você vai ver que tem mudança na quantidade ou no tipo dos ingredientes. Faça uma introdução gradual sempre. Então, o importante quanto a introdução gradual da nova dieta é fazer a dieta adequada pro estilo de vida, pra idade e pra saúde do nosso pet. Não esqueça de perguntar ao colega veterinário qual é a nova dieta. Não troque sem orientação, jamais. Entra sempre em contato com aquele que acompanha, o colega que acompanha lá, que faz as vacinas, que já conhece o seu cão e pergunta, escuta, queria trocar, não achei essa marca, posso dar outra? Quanto mais bem nutrido, melhor a saúde. Deixa pra mim nos comentários se você já passou por isso, se essas dicas te ajudaram a lembrar na próxima vez que você for trocar a dieta do seu cão. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.